É galera, é, já temos a atualização no jogo, então galera, e aí galera beleza, bem-vindos a mais um vídeo do canal E bom galera, dessa vez estamos aqui pra, bom, oficializar essa skin ridícula no jogo, tá? Lembrando galera, que é um skin de parceria com a Pagani, eu acho mais que é uma parceria do tipo, deixa eu pagar pra você pra ter o direito autoral, fazer o skin e vender pra galera É isso, eu não acho que seja uma collab, tá? Mas se alguém DGG quiser, bom, escrever aí embaixo como é que funciona essa parceria Na minha opinião, na minha visão aqui por fora, é isso, tá? Paga pra poder ter o direito autoral pra poder fazer a skin, bem parecida com a Pagani Jogar no jogo aqui e vender, tá? E vender mesmo, porque pegar gratuito não vai Assim como foi a skin da Shrek e todas as outras ali atrás, eu ainda fiz um vídeo galera, vou postar provavelmente amanhã ou depois Sobre a skin da Shrek, mostrar pra vocês tudo o que eu fiz e o quanto ridículo foi, tá? Pegar isso aqui, mas galera, antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e vamos pro vídeo! Bom galera, lembrando que eu não peguei skin, tá? Eu falei assim, ah, quanto foi ridículo? Não, eu nem peguei a skin do Shrek nem do gatinho Infelizmente, tá? A do gatinho eu até queria, ficou legal, mas eu não ia pegar de jeito nenhum Aqui galera, basicamente temos a skin do Pagani, tá? Já foi comprada por alguém, no caso esse aqui eu acho que foi realmente Nossa Senhora Se bem que eu não sei se tem de forma gratuita, já que foi assim galera, você tem que rodar 40 vezes lá Não, 400 vezes Voltas, né? Pra poder pegar essa skin E eu acho que essa skin, quando você pega, já tem lá no meio do caminho É esse avatar aqui que custa 170 reais Caso você queira apenas comprar um avatar Que é um pedaço de um carro que rumou aqui e acabou, tá? É isso, é isso, não tem muito o que dizer E olha que estamos num jogo medieval Lembrando galera, a temática do jogo é medieval, tá? Tudo bem, por exemplo, vocês lançarem um bagulho do tipo Isso aqui, ó Cadê? Cadê? Essa parceria aqui Tá ligado? Essa parceria aqui fazia sentido A do Shrek nem tanto, mas também é uma época medieval, não foge tanto É um anime, no caso é um desenho e não um jogo de guerra Ou, né? Um, digamos assim, um seriado de guerra em si Mas é um rolê que tá mais ou menos na temática O desenho em si, né? Muito parecido com o Lord's Mas sim, funciona um pouco ainda, tá? Mas isso daqui, isso, cadê, cadê? A skin do bagulho foi muito ridícula A skin do bagulho foi muito a mais, tá? Tem a galera que já pegou de forma gratuita também Gratuita vírgula, né? O de sete dias Eu acredito que esse aqui seja o caso dele, tá? Estamos dentro da expedição de guilda, tá? Tá aqui fazendo a barreirinha lá de cá Barreirinha lá de cá, maravilhoso Daqui a pouco vai rolar live, tá? Acompanha lá na roxinha Já estamos na terceira fase Vou lançar os vídeos aí aos poucos Desse desafio aqui da expedição Foi bem interessante o segundo dia, tá? Aliás, a segunda fase A primeira não foi tão boa assim Porque, bom, não tem combate Só tem, né? Ficar pegando e tudo mais Aqui no trabalho, galera Pode observar que tem também combustível, tá? Então, caso você faça o trabalho do reino Você vai ganhar combustível também Vou vejar aqui, ó São 40 combustíveis pagos E não sei quantos gratuitos aqui São 5 10 15 20 20 É isso São 20 combustíveis gratuitos E 40 pagos Caso você pegue o passe, né? Você vai ganhar isso aí do mesmo jeito Outra coisa que eu fiz bastante lá E não funcionou, tá? Na parte do Shrek e tal E do gatinho também do Shrek O gato de botas Foi pegar os combustíveis Não aqui, mas sim na loja Pode observar que tá bem caro 10,90 por 3 Por 15 combustíveis Tá bem caro, tá? Tá bem caro Deixa eu ver aqui Esse aqui você compra limitado, tá? Não dá pra comprar vários no mesmo dia, não Ou seja Pra contabilizar de fato O valor disso aqui Você pode fazer a conta com esse De 15 por 16,90 Ou até o que de baixo 500 por 540 reais, tá? Fica a critério de vocês Pra poder fazer a contabilidade aqui Não é um clique e uma volta, não, tá? É por metro Eu vou até logo pegar pra vocês O rolê aqui na... Cadê? Na lojinha Porque aí eu já mostro pra vocês Como é que funciona esse scan, tá? Temos aqui 30 combustíveis por 10,90 A última vez eu peguei só aqui, né? Só aqui mesmo E não deu certo O de 4,90 foi pegando, pegando Abri lá no labirinto Labirinto não Nas cartinhas virando no gato de botas Ou... Qual foi o outro, rapaz? Da coroa lá Pra poder pegar as cartas também repetidas E não deu certo, tá? Não deu certo mesmo Aqui, olha Tem a bonita aqui embaixo O pacotezinho de bonita Enfim Eu vou pegar aqui Clicar Isso aqui é 10,90, tá? Absurdamente caro Pra 30 combustíveis Que eu vou mostrar pra vocês Não vai dar 30 voltas E aqui A gente vai liberando O... Os presentinhos por volta Aqui Cadê? Meu Deus do céu Vem aqui, filho Aqui, ó Quando viramos ali Zeramos todas as recompensas A gente ganha Ou seja 400 voltas Aqui embaixo, tá? 400 voltas A gente ganha esse rolê E aqui A gente vai liberando Algumas coisinhas No meio do caminho Principalmente A assim Gratuita Entre aspas, né? Que são 16 voltas Acho que isso aqui Todo mundo vai conseguir pegar Gratuita Não sei se vai ser difícil 16 voltas Aqui Esse negócio de drift Isso aqui Meu Deus do céu, cara Assim Observe Só mudou a cor Pro de lá Custou 170 reais É isso mesmo Não foi De graça não, tá? A skin que o cara comprou O avatar Foi esse aqui, ó Ali o avatar Nas lojinhas Essa lojinha O avatar que o cara comprou Foi esse avatar aqui De 27,90 Tem ainda o avatar Não é o avatar Ele não comprou Ele foi humilde Ele não comprou mais caro O mais caro Custa 170 reais E só muda a cor, cara É a mesma Ah, mas muda o nome Outro é Grilio O Knott Outro é Giallo O Pastelo O Pastelão é que compra isso aqui Tá ligado? Mas tá aí Quem quiser Gastar seu dinheiro Fica à vontade, tá? Fica à vontade Tamo aqui, ó Pode comprar Tranquilamente Nos emojis Eu vou mostrar pra vocês Emojis e tudo mais Eu achei os emojis Bem cagados, tá? Tem uns aqui Que dá até pra comprar O emoji de corredor desafiante O corredor sem jeito Pode ser No caso O retrato aqui Né? Bom Fica a Quetero Eu não vou comprar Eu acho que a maioria A maioria não 99,9% dos jogadores Também não, tá? E aqui tem os artefatos Caso você pegue Ótimo Se não pegar também Dá no mesmo, tá? Não vai fazer tanta diferença Pra sua vida Nem pra minha E vamos lá, tá? Aqui clicando Pra rodada grátis do dia Rodamos 100 metros Uma clique em 100 metros Outro clique Mais 100 metros Viu? Scan Ó 200 metros Mano Ó, dá até pra ver as outras voltas aqui Do rolê É porque aí não dá pra puxar Ó Igual o outro lá Que tava no servidor de teste Não dá pra puxar, tá? Não dá pra ver a premiação das outras voltas Aqui ainda fala recompensas E de prata, ouro e tal Mas sinceramente eu não sei nem como é que pega isso aqui Eu acho que depois de tudo ali no final O pessoal vai, né? Olha, sistema nitro Ativou, ganhei mil voltas Já gastei um bocado de combustível Vambora Dei quatro voltas Ó lá 200 vezes 2 Vezes 2 100 metros normal É aleatório, tá? É aleatório Você vai ganhar Às vezes o nitro Vai rodar mil lá Às vezes não vai ganhar zorra nenhuma E por aí vai É isso É fé Tem que ter fé, tá? Se você tiver fé, vai Mesmo assim, cara Nossa senhora Ó Lembrando que eu gastei 35 combustíveis Eu acho Ou foi 33 Não sei Deu pra rodar 8,9 voltas Ou seja Se quer conseguir 9 voltas nesse rolê, tá? Tem as premiações aqui pra frente Não sei o que é que faz Porque deu uma interrogação, tá? Enfim Na próxima volta Eu já ganho Deixa eu ver aqui Eu ganho o que, meu Deus do céu? Não, mais duas voltas Eu acho que eu ganho isso aqui 150 troféuzinhos Enfim Que ridículo, tá? Que ridículo Conseguimos 8 voltas Já pegamos o presente de cá O 16 realmente Vai ser Talvez seja fácil de pegar Assim, até o final Você vai pegar uma skin gratuita, tá? Até o final Provavelmente você pega essa skin gratuita A skin paga Você não vai pegar De forma gratuita, tá? Esqueça 400 voltas De forma gratuita Você não vai conseguir Vai ter que comprar 10,90 e ter a sorte De rodar alguma coisa É a mesma esquema de carta, galera Só mudou a mecânica É tipo o joguinho de azar Tipo o tigrinho e tudo mais Tudo é a mesma coisa Só muda o tipo do jogo, tá? Pra você achar que Neste jogo Ela tem chance De conseguir algo É sempre assim, tá? Então fica ligado Tá avisado vocês aí Já testei Tá uma cagada mesmo Mas fique à vontade Pra gastar seu dinheiro A tua O dinheiro é seu Você faz o que você quiser Beleza? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você gostei Muito obrigado Por ter compartilhado Se inscrever no canal Um abraço a todos Valeu e fui!